A partir de hoje, 1 milhão e 200 mil crianças passam a receber o Bolsa Família. Os benefícios incluem a ampliação de 3 para 5 filhos por família previstos no Plano Brasil Sem Miséria. Além disso, quem se desligar voluntariamente do programa pode, vai poder, quando necessário, voltar a receber o benefício sem passar por um novo cadastramento. Dona Inês sustenta dois filhos e um neto com aposentadoria de um salário mínimo. Há dois anos, ela recebe o Bolsa Família, R$ 130 a mais no orçamento da casa. Ajuda muito na comida, no gás, às vezes eu estou até sem dinheiro da luz, eu pago também. Atualmente, o programa atende mais de 13 milhões de famílias em todo o país. Mas o governo quer ampliar o número de beneficiários. O ajuste tem como objetivo alinhar o Bolsa Família ao programa Brasil Sem Miséria. O anúncio foi feito pela ministra Tereza Campelo. A partir desse mês, sobe de 3 para 5 o limite de filhos de até 15 anos que podem receber o benefício de R$ 32 do Bolsa Família. Com isso, 1 milhão e 200 mil crianças e adolescentes passam a fazer parte do programa. Agora são 22,6 milhões de benefícios concedidos nessa faixa etária. Nós ampliamos de 3 para 5 crianças recebendo o Bolsa Família, por quê? Porque a maior parte da população extremamente pobre é de crianças. E isso terá um impacto muito grande na extrema pobreza. Então, é um benefício fácil, barato e que tem um impacto grande na população extremamente pobre. A folha de pagamento do Bolsa Família deste mês também inclui 180 mil novas famílias identificadas e cadastradas pelo Busca Ativa, uma estratégia do Brasil Sem Miséria. A meta é chegar ao final do ano a 320 mil famílias beneficiadas e até 2013 atingir 800 mil. O governo também criou o Retorno Garantido, um mecanismo que possibilita a volta do beneficiário ao programa sem a necessidade de um novo cadastramento. A família que melhorou sua situação de renda tem que procurar a prefeitura, procurar o gestor do Bolsa Família e pedir o desligamento. Ela vai ficar com o cartão, o dia que ela precisar retornar para o Bolsa Família, ela retorna automaticamente com o mesmo cartão. Nós criamos esse mecanismo por dois motivos. Primeiro, para ter uma informação atualizada sobre essas famílias, sobre a melhoria de situação de vida dessas famílias, que nós queremos acompanhar a melhoria de rendimento das famílias e para que a gente possa melhorar as informações e garantir que essa família se sinta segura de, ao não precisar mais do Bolsa Família, possa nos informar sabendo que, se ela piorar a situação de renda, ela vai poder voltar automaticamente a receber o Bolsa Família. O impacto nas contas do governo este ano será de 241 milhões de reais. Além disso, o governo prometeu anunciar até o fim do ano dois novos benefícios, um para mulheres grávidas e outro para mulheres que estão amamentando. Elas também vão passar a receber o Bolsa Família. E aí E aí